Durante uma operação de fiscalização na terça-feira, dia 12 de março, conduzida pela Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito da CEFA, no posto de Conceição da Araguaia, localizado na PA-447, na divisa do Pará com o Tocantins, um caminhão que transportava calçados foi parado e, após abordarem a mercadoria, os fiscais desconfiaram do valor que constava na nota apresentada pelo condutor do veículo. O caminhão transportava tênis e chinelos descritos como sendo de uma das marcas mais famosas do mercado, porém com valores muito baixos. Após uma minuciosa verificação da carga, foram encontrados 2.760 pares de tênis e 18.792 pares de chinelos. Como sempre acontece nesse tipo de situação, a CEFA enviou fotos dos calçados para o grupo de proteção à marca que representa as empresas detentoras das propriedades intelectuais da mercadoria e, por meio de laudos oficiais, foi confirmado que se tratava de produtos falsificados. Após a apreender a mercadoria, os fiscais emitiram um termo de apreensão e depósito no valor de R$ 398 mil, já que a mercadoria foi avaliada em R$ 1.165.000. A polícia civil foi comunicada e foi registrado um boletim de ocorrência. O material será transportado para a sede do grupo de proteção à marca, que ficou como fiel depositário e, assim que chegarem no local, os tênis e os chinelos serão incinerados. O caminhão que saiu da cidade de Bom Despacho, em Minas Gerais, iria distribuir os calçados falsificados em várias cidades das regiões sul e sudeste do Pará, como Parauapebas, Redenção, São Félix do Xingu, Conceição do Araguaia e outras.